Bom pessoal, galera no vídeo de hoje aí a gente vai ter mais um local aí que eu encontrei, mais um ferro velho aí no canal aí tá, de enquanto a gente vai tá indo lá fazer mais vídeo lá. Esse ferro velho não tem muito assim, muito caminhão, tem mais carro, mas tem um caminhãozinho relíquia lá que é um Chevrolet Boca de Sapo 1951 e está à venda. Pessoal, até quero também corrigir aí um erro meu aí do vídeo, no início do vídeo aí você vai ver que eu tô falando Pranautina do Paraná, mas não é, é Santa Isabel do Ivaí, tá bom? O vídeo eu gravei lá em Santa Isabel do Ivaí. Rapaz, assistindo, chegando aqui em casa, vendo o vídeo aqui que eu vi que eu tinha falado que é Pranautina, mas não é, é Santa Isabel do Ivaí, na saída de Santa Isabel, indo pra Monte Castelo ali do lado esquerdo, tá ali o local, o ferro velho ali, tá bom? Então é isso aí galera, esse aí é o, foi o que eu queria tá corrigindo com vocês aí, que no início eu falo que eu estou em Pranautina, mas não, é Santa Isabel do Ivaí, beleza? Então é isso aí galera, esse é mais um vídeo aí, mais um local novo aí pro canal aí, pra gente de vez em quando tá dando uma passadinha, ver alguma novidade pra tá filmando. E é isso aí galera, se você se interessar, eu vou tá deixando o número de telefone aqui, pra você tá ligando pros meninos aí, beleza? Então é isso aí, roda a vinheta e bora pro vídeo, valeu, fui! E mais um vídeo pro canal, estrada alucinante, novo canal. Pessoal, hoje eu estou aqui em Pranautina do Paraná, um local novo no canal aí, aqui eu nunca tinha filmado esse local, tá? Primeira vez que eu estou filmando aqui, encontrei mais um ferro velho aqui, top também, não é assim aquele enorme, mas é um ferro velho bacana, tem muita coisa aqui, tá? E eu vou iniciar o vídeo com esse Chevrolet 1951, Boca de Sapo. Dá uma olhada, ele está à venda por 140 mil, esse caminhão aqui galera, ó. Dá uma olhada aqui, que relíquia pessoal, ó. Dá uma olhada nesse caminhão, tá com o tanquinho em cima, ó. Esse aqui eu vou falar, aí ó, vende-se. Deixa eu ver o número de telefone aqui, é esse aqui, ó, ó. Aqui também, é 4499149-9628. Esse é o número de telefone aqui pra você ligar pro proprietário dele, pra você estar adquirindo essa relíquia aqui, cara, ó. Dá uma olhada aí, ó. Olha que caminhãozinho top, pessoal. Esse aqui é o Chevrolet Boca de Sapo 1951. Dá uma olhada. Que caminhão, caminhão top, pessoal. Esse tá bem originalzinho, viu? O valor dele, 140 mil, tá? Esse, ó, pessoal, eu vou falar o valor desse caminhão só aqui, porque foi ele que passou o valor pra mim. Eu não vou tá perguntando pra ele o valor de tudo. Aí, se você interessar em alguma coisa no correr do vídeo, se você ficar até o final, aí no correr do vídeo, se interessar, você vai tá ligando nesse número aí. Ou depois eu vou pegar outro número lá, aí eu faço a abertura e falo pra você aí, tá bom? Olha, cara. Vou fechar direito. Aí, ó. Fecha, fechando mesmo, galera. Vamos ver aqui por baixo, pessoal. Ó. Olha por baixo do caminhão ali, ó. Chassis do menino tá bonito, hein? Olha. Não tem solda aqui no chassis, ó. Tá muito bacana aqui, galera. Ó. Dá uma olhada. Ele tá com tanque, como você tá vendo aí. Era um caminhão barriga d'água, um pipa. Não se fala barriga d'água, se fala pipa. Caminhão pipa. O diferencialzinho, pelo que eu tô vendo, é o originalzinho dele, ó. O caminhão tá espetacular, galera. O caminhão tá muito lindo. E tá chovendo, eu tenho uma sorte, pessoal. Aí, pessoal. Trava. Pelo menos aqui tá travado de fábrica, ó. Eu tenho uma sorte de vir filmar no ferro, véi. De desmancha, assim, só da chuva. Essa lanterna, eu não sei se é original dele. Ó o tanquinho, que bonitinho, galera, ó. Que tanque bonito. Ó o estepe original, ó. Ó o estepe dele, galera. Aí sim, hein. Ó que bonitinho. Aí, eu quero ver o comentário de vocês aí, ó. Sobre esse caminhãozinho aqui. Esse caminhãozinho, Chevrolet, boca de sapo. Pessoal, tá chovendo de novo, galera. Aí, ó. Tudo trabadinho de fábrica. Olha que chassi bonito. Olha o chassi desse caminhão, pessoal. Show de bola, né? Lindo, lindo, lindo. Galera, dá uma olhada no chassi do caminhão. Como é que tá perfeito, ó. Vamos ver esse outro lado aqui. Aí, galera, ó que bonito. Forro de teto. Pessoal, ele tava falando pra mim. O pessoal tão fazendo, tão gravando aquele filme lá. O Alto da Compadecida 2. E o pessoal tá querendo, eles tão querendo, tão querendo alugar esse caminhão. Eles queriam alugar esse caminhão pra fazer aquele filme. Eles resolveu que não ia alugar, não. Ó, pessoal, tá inteirinho o caminhão, ó. Não tem podre em lugar nenhum. Não tem podre, galera. Caminhão tá perfeito. Lindo, lindo. Legal, né, galera? Ó. Fecha, fechando mesmo. Ó o lado de cá, pessoal, que bonito. Filma ele em mais detalhes, galera. Depois tem mais outros carros aqui pra filmar. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. O capu dele, primeiro que eu consigo abrir aqui. Acho que é aqui. Aí, galera. Ó, pessoal, ó. Motorzão original. Motorzão seis cilindros, ó. Dá uma olhada aí. Motor a gasolina. Direção hidráulica, pessoal. Foi uma olhada direção hidráulica nele, ó. O cara falou que tá molinho, molinho, molinho. Dá uma olhada do tamanho da bomba lá, ó. A bomba hidráulica no caminhão. Deixa eu ver aqui o... O marca do carburador. Não dá pra ver, tá ruim. Weber? O Weber? Acho que é o Weber, né? Aí, pessoal, ó. Caminhãozinho da hora aí, ó. Se os interessados, é só ligar aí no número aí. Olha como é que fecha bacaninha, ó. Olha que linda. Então, pessoal, vamos tá... Continuando aqui. Tem mais essa C10, essa D10, né? Uma D10. Cabina dupla, ó. Tá bonita também. Tudo pra venda. Essa aqui eu não sei o valor. Aí, galera, eu falei mais em detalhes esse caminhão, tá? O restante aqui eu não vou saber. Eu não vou tá perguntando pra ele aí. Os interessados aí, ó. É só tá ligando pra ele. Depois eu vou ver com ele qual é o número que eu deixo. Se é o que tá no caminhão mesmo ou é outro. Entendeu? D10 aqui tá bonita, pessoal, ó. Tá abrindo dupla, ó. Mais uma caravan aqui também, ó. Dá uma olhada na caravan. Dá uma olhada, galera, na caravan. Pra quem precisa de peça aí, ó. Vou comprar pra restaurar. Eita, tá acabando com meus sapatinhos, galera. Essa aqui tá mais a... Tá bem... Tá bem detonada já. Mas ainda serve pra alguma coisa, viu, pessoal? Dá uma olhada. Temos aqui pra cima. Aqui pra cima não vai ter mais é carro baixo. Dá uma olhada. Tem ali, ó. Isso aqui é um Opala. Opalão aqui em cima, ali, ó. Em cima do estaleiro. Acho que eu creio que é pra vender também, ó. Essa aí é só comprar e montar, viu, pessoal? Vamos dar um chego nela aqui. Esse é Opala. Pro jeito é Opala Comodora. Esse aqui, né? Dá uma olhada, pessoal. Ó, como é que tá bonita. De lataria tá chique, hein? Ó. Aí, pra Deus interessado. Eu vou comprar esse Opalão. Pra restaurar ele. Não tem o que fazer na parte da lataria, não. O que você vai ter que fazer é pintar. Ganhada. Tá chique mesmo, hein? Aí, pessoal. Ó, por baixo. Top tá o Opalão, galera, ó. Até meu estaleiro aí, ó. Tem mais aqui uma blazer. Você quer uma blazer? Aí, ó. Porta. Tem muito carro aqui que ainda dá pra aproveitar muita coisa, viu, pessoal? Essa é uma blazer. Ganhada. Vamos aqui pra cima, aqui. Esse aqui, tá aqui só. Esse chassis aqui, do que que é? Aí, ó. Esse aqui é um chassis do quê? Não é da F75, não, hein? Aí, galera. Um chassis aqui, ó. Será que é da C10? Se for da C10, quem tá precisando de um chassis de C10 aí, ó. É pra C mesmo, ó. Da D10 ou da C10, ó. Quem tá precisando de um chassis, quem sabe tá aqui, tá documentadinho. Você tem aí que tá precisando, ó. É só ligar aqui, ó. Você que tá precisando de montar a sua caminhoneta, você não tem o chassis. Olha aqui. Tá vendo, ó. Completo. Tá um chassis aí, tá bonito, ó. Não tá detonado, não, viu? Olha aí, ó. Chassis top aí, ó. Pra você, que pelo jeito é da C10. Esse chassis aqui, acho que é da C10, né, parceiro? Esse chassis aqui, acho que é da C10, né? O cara tá lá pra dentro. Achei que você trabalhava aí. Mas parecendo que é da C10 mesmo. Aí, galera. Deixa nos comentários aqui, sobre esse chassis aqui, ó. Tá completão, até com diferencial aqui, ó. Alguém precisar, é só tá ligando aí depois, que eu vou deixar o Nuno certinho aí. Tô vendo aqui mais um Celtinha. Não, é um Ford Ka. Ford Ka. Não, é um Celtinha mesmo, sei lá. Desmontado assim, fica até meio... Parecendo um Ford Ka, né? Aí, galera, ó. Muita coisa, muita coisa aqui, ó. É aquele Ford Ka, hein? Bundinha de barata. Aí, galera, tem muita coisa aqui, ó. Nesse ferro velho aqui, ó. Pra vocês... Esse, cara, esse aqui, pessoal, esse ferro velho... É um Passat, ó. Passatão aqui. Temos aqui, o quê? Um Logos. Isso aqui, acho que é um Logos, né? É. Parece que é um Logos. Outro Fordinho aqui, outro Ford Ka, aqui, ó. Aqui é mais carro baixo, pessoal. Mas eu vou pra lá, tem mais coisa ali, ó. Aí, um Versalhes. Monza. Um Tempra. Ó, Monza. O Tempra. Outro Tempra aqui. Tem o Tempra Sedan e o Hatch, ó. Né? Tem coisas aqui, viu, que dá pra... O que que temos aqui? Já tem... O que que é isso aqui? Versalhes. Versalhes. Painelzão do Versalhe, galera, ó. Ó o painelzão aí, ó. Inteiro. Que dó, hein? Esse aqui é carrão, galera. Uma outra Monza ali, ó. É, pessoal. Vou engripar de novo, hein? Ó. Só tomar chuvisqueira eu fico mal. Uma outra Monza aqui, ó. Vê se tá com motor. Aí, ó. Motorzão tá aqui. Do Monza. Ó aí, galera, ó. Bom, ali tem Brasília. Tem mais umas coiseiras ali, pessoal, ó. Ou você liga, ou você... Dá um pulinho até aqui. Pra naltina saída... Pra Monte Castelo, tá? Pega a rodovia aqui que vai pra Monte Castelo. Logo no finalzinho aqui. Do lado esquerdo. Se quiser dar um pulinho aqui. Ou ligar. Vai que você interessa em alguma coisa. Tá? Dá uma olhada, pessoal, ó. E eu vou fazer... Vou fazer dois vídeos aqui, pessoal, tá? Dois vídeos de 15 minutos pra vocês aí. Vamos dar uma olhada nesse Versalys. É um eixo aqui no chão. Olha, aliado, ó. Completão. Que dó, né, pessoal? Ver um carro desse aqui. Versalho desse. Painelzão. Quem precisa de painel aí, ó. Não sei se ele tá com o Corcel 2. Ó. Corcel 2. Carrão da Ford. O top também. Vamos ver se tá com o motor do Versalys. A gente tá fechado aqui, pessoal. Vamos ver. Mas tá aí, ó. O motorzão dele tá aí sim, viu, pessoal? Motor do Versalys. Tá com o motor e tudo aí, ó. Vou precisar de alguma coisa. Motor. Corcel 2. Tudo já meio... Ó, o Del Rey. O Del Rey, o Zão, tá sem o motor. Só tá a lata. E tá boa a lata dele, hein. Aí, ó. O que é que precisa da lata do Del Rey aí, ó. Olha que bonito. Não tá podre, não, o bichão. Tá desmontado. Sem motor, sem nada. Ó. Que dó, né? Pra você ver um carro assim. Quantas histórias tem um carro desse, né? Então, galera. Tá aqui o chassis aí. Agora, não sei se ele é da C10. Acho que é da C10 esse chassis aqui, ó. Se for e tiver documento... Tem uma rampa aqui pra poder... Ó, embarcar. Se for e tiver documento, ó. Tá tranquilo, hein. Se quem tem aí uma caminhoneta aí, ó. A lataria aí, precisando de um chassis, ó. Tá um aqui. Aí, ó. Tá aqui o bonitão aqui. A D10. Cabine dupla, caravão do lado, ó. Muito bacana. Tem aquela... Eu acho que não tá vendo. Eu acho que é deles andarem aí. Tá aqui separada, né. Pra eles andarem aí. E aqui tá o opalão aí, ó. A lata. Só tá a lata, né, ó. Com certeza ele vende também. Se tiver algum projeto aí, ó. Dá uma olhada aí. Top, top, tá o opalão aí. Bom, pessoal. Vou encerrar esse vídeo. E vou dar início na segunda parte, tá. Espero que você... Espero que você fique até o final aí. E eu vou dar início aqui na segunda parte do vídeo. Aí, o boi aí, ó. O que é? Vou dar um fuscão. Fuscãozão também. Não sei se tá vendo esse fuscão. Uma abelina. Tem uma abelina aqui, ó. Muito bacana também. Temos mais pra cá, ó. Então, pessoal. Vou dar início nessa primeira parte. E fica aí com a segunda parte do vídeo. Aqui de Santa Isabel do Ivaí. Tá bom? Aqui, esse ferro velho tá aqui na saída de Santa Isabel pra... Monte Castelo. Tá bom? Aí, ó. Quem tá precisando de algum tipo de carro aqui, ó. Aquele fusquinho, eu acho que não. Acho que é de funcionário. Tá encostado ali o fusquinho, ó. O que que temos aqui? Um cadete. Esse aqui é um cadete. Aí, ó. Painel do cadete. Um volante. Rapaz, olha. Um volantão desse aqui dá... Fica bonito. Eu queria arrumar, galera. O volante quatro bola. Bom, galera. É isso aí. Então, fica com a segunda parte do vídeo aí. Tá bom? Até o próximo vídeo. Valeu. Um abraço pra vocês. Tudo que é de bom. Obrigado pra você que ficou até agora. Fica ligado que vai ter a segunda parte desse local. Tem muita coisa bacana aqui pra mostrar pra vocês aí. Na segunda parte. Beleza? Um abraço. Fiquem com Deus. E tudo que é de bom. Fui.